Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje estou aqui mais uma vez no PlayStation 3 e hoje é o seguinte, estou aqui com esse console, console ainda não desbloqueado, e vou mostrar pra vocês como mudar aqui o sistema, né, do sistema SEX para DEX, então sistema de consumidor para ali o sistema de desenvolvedor, pra você ter acesso ali a todas as funções de desenvolvedores que tinha em um PlayStation 3 para testes, né? Pessoal, então hoje isso é interessante exatamente porque existem aplicativos que você só vai conseguir rodar ali no PlayStation 3 se ele estiver no modo de desenvolvedor, ok? Bom, aqui então eu vou fazer todo o procedimento do desbloqueio, estou usando o PlayStation 3 Slim Série 2000, então ele é compatível com o CFW, e apenas adiantando, o seu PlayStation 3 deverá estar desbloqueado com o CFW para isso funcionar, beleza? Com o RAM, infelizmente não vai ter como. Vou colocar aqui na tela a tabela que fiz exatamente pra você ver se o seu console é compatível com o CFW ou não. E se você tiver alguma dúvida no procedimento de instalação do CFW, já fiz um vídeo mostrando passo a passo detalhadamente, então vou fazer rápido aqui nesse vídeo, mas qualquer dúvida, vou deixar meu outro vídeo aqui na descrição, beleza? Pessoal, e o seguinte, pra eu instalar o CFW aqui no PlayStation 3, eu vou precisar colocar a atualização ali, né, o instalador do CFW aqui em um pendrive, ok? Então, já providencia aí um pendrive se você quiser desbloquear o seu PlayStation 3. Nesse momento, então, vamos para o computador. Pessoal, aqui então no computador é o seguinte, estou mais uma vez no PSX Place, exatamente na thread oficial aqui do CFW Evil Net. Então, nós temos essas versões aqui, né, SEX, DEX, PEX e DPEX, já expliquei tudo isso também, mas apenas passando por elas rapidinho, é o seguinte, a versão SEX é para um console de consumidor que vai te dar apenas os benefícios do CFW, A versão DEX é para um console de desenvolvedor que apenas vai te dar ali os benefícios do CFW, a versão PEX é para você que tem um console que está no modo de consumidor, mas deseja mudar ali para o modo de desenvolvedor, então ele vai te dar, além dos benefícios do CFW, ele vai te dar os benefícios do modo de desenvolvedor também. E o DPEX é exatamente a mesma coisa do PEX, mas ao invés de ser instalado num console de consumidor, é para se instalar num console de desenvolvedor, ok? Bom, então sabendo disso, eu vou pegar aqui a versão PEX, exatamente porque nós queremos colocar ali as funções de um console de desenvolvedor em um console de consumidor, beleza? Está aqui então o download, olha só, vou baixar a versão PEX para um console SEX, exatamente essa primeira aqui, beleza? Então vai vir aqui para o Mega, vou só fazer o download dela. Pessoal, então finalizou o download aqui, olha só, está bem aqui dentro desse arquivo nós temos a pasta PS3, e aqui dentro vai ter exatamente o arquivo aqui de atualização, né? Bom, nesse momento então meu pendrive está bem aqui, vou só abri-lo, e aqui então eu vou pegar essa pasta PS3 e vou arrastar aqui para a raiz do meu pendrive, ok? Finalizamos tudo aqui no computador, então vamos voltar para o Playstation 3. Pessoal, de volta aqui no Playstation 3, vou só pegar meu pendrive e vou conectar na entrada USB do Playstation 3, eu gosto sempre de colocar na da direita mesmo. Uma coisa que eu sempre recomendo é, não faça nenhum processo de atualização pelo pendrive se você estiver carregando o seu controle, então se o seu pendrive tem inserido em uma porta USB do console, deixe a outra vazia, ok? Exatamente porque pode acabar corrompendo algum arquivo por conta disso. Então no Playstation 3, data e hora estão corretas, né? Vou só criar um novo usuário nesse momento, e vamos entrar nele, exatamente fazer todo o procedimento do CFW. Beleza, novo usuário aqui então, navegador de internet, vou vir aqui no site PS3 Toolset. Lembrando pessoal, o novo foco desse vídeo é instalar o CFW, então vou fazer tudo aqui mais rapidinho, né? Bom, console bipô três vezes, apareceu essa tela, clico aqui em OK, vamos aqui agora em System Manager. Beleza, PS3 compatível com o CFW, tá aqui o Vzinho, né? Flash Memory Patch, vamos lá, Load Patch via HTTP. Download concluído, posso fechar. Voltando em Flash Memory Patch, agora Apply Loaded Patch, exatamente pra aplicar ali, permitir, né, que o CFW seja instalado. Clico em Yes, lembrando, né, que isso aqui pode brincar o seu console, então faça por sua conta e risco. Aqui costuma demorar algo em torno de três minutos pra finalizar, vamos só aguardar então. Finalizou aqui então, bora só reiniciar o PlayStation 3 nesse momento, né? Nesse momento então, olha só, eu vou entrar no meu usuário 2 ou só, excluí-lo, já não tem necessidade, né, de estarmos nele. Beleza, bora só atualizar então, console por mídia de armazenamento, olha só, já encontrou a versão, né? Evil NAT Packs, ok, beleza, bora só aguardar então a instalação aqui do CFW no console. Pessoal, beleza, vocês viram aqui então, né, já ligou com o CFW nesse momento, Evil NAT. Então olha só, já tô vendo aqui algumas coisinhas novas, né, essas coisas que tem a estrela aqui, exatamente do desbloqueio, né? Gerenciador de pacotes e tudo mais. Mas aí é o seguinte, olha só, se a gente vier aqui nas configurações e descer tudo, nós temos debug settings, exatamente as configurações aqui do PlayStation 3 de desenvolvedor. Beleza? Então assim, não sei exatamente o que cada uma faz. Pra ser sincero, posso pesquisar, fazer um vídeo sobre isso pra vocês depois, beleza? Mas de qualquer forma, nesse momento, o objetivo é exatamente mudar o console de SEX para DEX. Pessoal, nesse momento então, olha só, vamos vir aqui em rede e a primeira opção é exatamente ferramentas de firmware. Então olha só, vou só entrar, aqui agora temos todas essas opções e aqui nós temos ferramentas SEX to DEX, exatamente pra mudar o nosso console de consumidor para desenvolvedor, né? Assim que eu entro, olha só, vou vir aqui primeiramente e mostrar informações do PS3. Vocês vão ver que tá tudo SEX menos VSH. O que é que nós vamos fazer então? Vou voltar aqui e aqui nós temos ferramentas de Dump, que nós vamos fazer então, realizar Dump da ERK, beleza? Vou só clicar aqui e apenas dizendo, né? Isso daqui também pode brincar o seu console e faça por sua conta e risco, beleza? Então olha só, Dump foi efetuado com sucesso. Agora então nós podemos voltar, vamos vir aqui, ferramenta SEX to DEX, vamos subir e vamos converter para DEX, beleza? Então olha só, convertido para DEX com sucesso, reinicializando. Vamos só aguardar então, né, o PS3 ligar de novo. E pessoal, olha só, agora que o console reiniciou, veja só o que nós temos aqui embaixo. Exatamente algumas informações aqui de desenvolvedor, que é o seguinte, a gente consegue se conectar do computador ao PS3 via rede, né? Consegue mandar comandos e tudo, exatamente o que um console de desenvolvedor faz, mas ainda não finalizamos. Vamos voltar aqui em rede, aqui novamente, ferramenta SEX to DEX, mostrar informações. Então olha só, nós temos aqui, DEBUG SETTINGS, que ainda está em SEX, mesma coisa que a gente tem que fazer exatamente, trocar o... Mas nós temos que vir aqui nessa opção também, né? Vou clicar aqui. Bom, o console reiniciou de novo. E por fim, última coisa que temos que fazer, vamos só conferir aqui de novo, exatamente, agora DEBUG SETTINGS. Vamos só subir um, alternar configurações de depuração. E basicamente isso. Agora então, nós só temos que reiniciar o PS3, vou só subir aqui, opções de energia, reiniciar o sistema completo. E aí, dessa forma, o nosso sistema estará 100% em DEX. Pessoal, por fim, de volta aqui, né? Olha só. Vamos só voltar aqui, ferramenta SEX to DEX. E aqui, agora sim, está tudo em DEX. Sinal que nosso console foi convertido perfeitamente para DEX, beleza? Vamos só voltar no computador rapidinho. Olha só, de volta aqui então na página do CFW EvilNet. Lembra que eu falei que o console PEX é exatamente para alternar entre SEX e DEX em um console SEX? O DPEX é a mesma coisa, mas é para alternar entre DEX e SEX em um console DEX. Se você converter o seu console para DEX e deseja atualizar, qual versão que você vai instalar? Não vai ser a PEX, porque afinal, você não converteu o console para DEX? Exatamente, a PEX aqui vai dar problema, né? Então, se você quiser atualizar o seu console que está em modo DEX, você converteu totalmente para DEX. Quer manter dessa forma? Você vai usar aqui a atualização de PEX sempre que você quiser atualizar o console, beleza? Então, acho importante dizer isso. Então, agora, se por um acaso o modo DEX ali não é para você, você quer voltar para o modo SEX, vamos vir aqui em ferramentas de firmware de novo. E aí, é importante dizer o seguinte, olha só. Se você já fez o DPEX aqui da ERK e está no seu HD interno, não tem necessidade de fazer de novo, né? Mas se você não sabe, sei lá, ou se apenas quiser ter certeza, você pode realizar a DPEX de novo, não tem problema nenhum, né? Antes de fazer duas vezes e ter certeza que ela está lá, do que tentar fazer e não ter, nem poder dar erro em alguma coisa. Bom, então, feito a DPEX, vamos descer aqui ferramentas SEX TO DEX de novo. E vou vir aqui agora em converter para SEX. Beleza? Então, convertido para SEX com sucesso. Vamos só esperar reiniciar. Então, pessoal, vocês já viram, as informações aqui não estão mais presentes, né? Vamos voltar lá. Exatamente SEX TO DEX, mostrar informações. E aqui agora, então, nós temos VSH e debug settings, index. VSH, ele já estava em DEX, lembra? Então, nós temos que mudar exatamente debug settings. Para isso, então, vou só vir aqui a alternar configurações de depuração. E aí, beleza, configurações de depuração SEX habilitadas. Apenas reinicio o PlayStation 3. Está aqui, reiniciar o sistema completo. E por fim, vamos só confirmar, né? Se deu tudo certo, vamos lá. Exatamente isso. Está da forma que estava no início, né? Só VSH em DEX, beleza? Então, assim, dessa forma, seu console está convertido para SEX de novo. Pessoal, tenho feito bastante vídeo de PlayStation 3. É um console que dá para explorar muita coisa ainda. Então, é isso. Se você está gostando desse tipo de vídeo, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Qualquer dúvida que tiver, é só comentar que responderei o quanto antes. Bom, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e valeu! E aí, deixa seu like, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.